Polícia Civil cumpre mandado de prisão por feminicídio no município de Redenção. A Polícia Civil do Pará, por meio da atuação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Redenção, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva por feminicídio majorado, nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro. A morte de Daiane de Oliveira, de 33 anos, ocorreu no mês de novembro de 2023, praticado pelo marido dela, que a assassinou de forma brutal. Ela sofreu várias agressões. O homem foi localizado e preso na rua Maria Benta Oliveira, situada no bairro Jardim América. Conduzido a Delegacia Policial para as providências cabíveis, o sujeito se encontra à disposição do Poder Judiciário. Dáن容 para as providências cabíveis. tambémию Pele shooter ColGRU. ela próxima vez para se encontrar nas veículo Scanlon 01 na Tenda Prep 199. nós vamos fazer o, avicôr.